Música Hoje é domingo, nosso último dia na ilha E aí hoje a gente vai dar um passeio de barco Com o lezão pra finalizar a trip aqui em Ilha Bela Vai ser irado Música 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 Diazão, Ilha Bela Partindo no parco Olha aí, passeiozinho Ilha Bela, aqui é pouco churrasco, sushi Tá ruim não O Rodrigo falou pra fazer um... A gente tá bem alimentado E não pode faltar a cervejinha, a porta e os amigos, né? Amigos e o dia agradável Hoje não tem surf, mas vamos surfar uma outra onda aí É... Uma das novidades dessa acendedor da linha náutica aqui, ecológica Você vai ver que é muito legal Não faz aquela sujeira do carvão Acende aqui as pontinhas E bora assar Olha o churrasquinho náutico, é outra coisa Música Aqui ó, passeiozinho de barra aqui na Ilha Bela A companhia chamada Prime Chef Tá tudo bem? Tem Ilha Bela São Paulo Márati E aqui ó, tem a opção de... Chefe A bordo Aqui ó Caraca, olha aí Valeu Felipão Satisfação, tá com você, meu brother Chefe a bordo Tudo melhor, do mais fresco aqui Tá vendo como a sua rala Né? Aqui é um marisquinho fresco Com casquinha de cevada e grãos É integral a casquinha E aí o que que acontece? Normalmente o marisco vem numa concha Onde que a gente não consegue comer Então aqui você já pega a casquinha e consegue comer o marisco E essa casquinha que é bem saborosa É um marisco Que bom É um marisco É um marisco Por onde eu lembrar all min Ether E eu, eu quis natuurlijk Me fará me stressante Me e reign�acakna, baby E eu nunca juste retarei Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca深plays Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nem Não, não, não Não, 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 não